Música Topo a tala com o que estou garim Feito dançarim Cante e danço, parte e pinto E até falo mandarim Sente o top tão sublime, sem pressa Fui minado no meu copo Era água tónica e puseram-se em confessa Estou sem troca e tenho Cada parte do corpo partida Com ou sem crida na saída A noite é conseguida A ganda mentira que era o suti E é da tipa no chão do meu quarto Vê-la a gritar que a cabeça no buraco Tipo um par Olha pra mim criouco O vício Quando a vida lá fora vai ser enfeita A subir o precipício O inquérito como é feito O que é forte, mau perfeito Quem cruda a tua partida Tu aceita o teu eleito Venha à droga e se afoda a bebida Venha à saúde e manda foder hepatite e sida Antes a foda sem sabor que é vida Antes a vida com 100 anos a viver a vida Ou nem por isso Se é git, feita, git, tweet Saco feito, saco aberto e fumado Puta essa cena cheira a prejuízo Então siga até ficar sem juízo Quando eu for cota quero ir De eutanásia sem prisa para o meu amigo Olha pra mim criouco O vício Quando a vida lá fora vai ser enfeita A subir o precipício O inquérito como é feito O que é forte, mau perfeito Quem cruda a tua partida Tu aceita o teu eleito Não tenho tropa, só tenho milícia Armada com canhões até à pista Também há pontas e whisky Não mete medo à polícia Também há whiskas e gatas E o teu cão bate mal Mendo com o meu pé de gripão Passo a vida a vive-lo É tudo o que eu sei Quando eu troco o tema do sonho Procumo é quando eu passo bem Tô sem guida só que estou feliz A contornar a lei Verdadeiro, mas é verdadeiro Falo-te também por isso Ah, 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 isso Obrigado.